E aí, vamo que vamo Galerinha, Roosevelt Potter Aqui no jogo Monster Hunter World Galerinha Trazendo pra vocês Mais uma bela build Build de Dual Blade Elemento raio Galera, é uma build aí de Dual Blade Com elemento raio É isso aí, galerinha Vamos tá falando aqui Como é que ficou a build E logo em seguida, vamos testar lá também Aí, no bichão Pra ver se ela é boa, galera É isso aí, galerinha Então vambora, vamos ver como é que tá essa build, né Vamos dar aquela pincelada na build E vamo lá Lembrando, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Me ajudando a se inscrever no canal Eu agradeço demais, galerinha Beleza? Então vambora Como é que ficou a build Primeiro eu tô utilizando a Daga Skijar Kadashi, galera Essa bela Daga aqui Com elemento raio Aqui, Jazinha Kadashi O amuleto Amuleto de fraqueza 2 Amuleto de fraqueza 2 Aqui, galera Manto rocha firme e temporal E os 7 são esse daqui, galera Mistura de 7 Gamma 7 Beta e 7 Alpha No elmo eu tô utilizando chifre de Kirin Y Porque ele já vem com ataque de raio nível 3 Já vem com ataque de raio nível 3, galera Isso é bom No peitoral Corta de malha de dranche Pelo olho crítico Reforço crítico É... No avambraços aqui Deixa eu ver o peitoral aqui Uma coisa, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, sim, tá É... E no avambraços Tô utilizando aqui Avambraços de Kaiser Gama Infelizmente eu não tenho o peitoral do Kaiser Gama Eu dei mole, galera Eu podia ter pego esse peitoral Eu não peguei Acabei gastando os bilhetes pra usar pra outra coisa E não peguei Mas no próximo eu pego Porque eu poderia estar utilizando uma parte aqui também Do Kaiser Gama Que seria bacana Avambraços do Kaiser Gama Pelo olho crítico e reforço crítico Malícia do cuvitarote beta Ele tem aqui o artesanato, né Afiação da arma mais 10 Prolonga a barra de afiação da arma Interessante também E as perneiras de Kaiser Gama Pelo olho crítico e exploração de fraqueza Esse é o set que eu utilizo aqui Nessa build aqui De elemento raio na Dual Blade Então vamos para os adornos Nós adagas estão usando aqui Uma joia de proteção 1 Né Aqui a benção divina No chifre Joia crítica 2 Uma joiazinha crítica aqui no chifre Tô utilizando aqui mais uma joia de proteção 1 No peitoral Mais uma joia crítica 2 aqui no Avambraços Uma joia afiada 2 Aqui na Na malícia do cuvitarote beta Uma joia de fortitude 1 Uma joia atenuadora 2 E uma joia de proteção 1, galera Né A proteção é interessante que tem benção divina Que reduz o dano recebido em 15% Mas vocês podem estar utilizando também É Joia de vitalidade Né Ou joia de regeneração Aí o que for melhor pra vocês Eu fiz essa build aqui, né Botei uma joia aqui Benção divina Então tá ali, ó Olha o crítico no máximo Ataque de raio Tá em 3, né Devido ali ao chifre de Kirin Gama Exploração de fraqueza em 3 Benção divina em 3, galera E vambora Então vamos testar no bichão Vamos que vamos, galera Então pra ver como é que ficou Essa build aí Testando no bicho É, galera Então vamos que vamos E vambora E vem comigo, galera Bem, galerinha Chegamos aqui No monstro Para testar Essa bela build aqui De dual blade Elemento raio É, galera Chegamos aqui nela Dona Legiana Que é o monstro da vez Galera É o monstro da vez aí É a dona Legiana Então vambora E vamos ver como é que vai ser Essa build aqui, galera Vambora Se ela vai ser boa mesmo Se ela funciona Não funciona Pegou a chastra aqui Da Legiana Para ela aparecer no mapa Ela está ali em cima Beleza Vamos esperar ela vir para cá Ela vai vir para cá Aí a gente já Senta aí A dual blade Na bichinha Lá vem o chato aqui do Basel Expulsar o Basel daqui Porque o Basel é chato Para caramba Espera ele vir para cá De boa Tchau Sai, bicho Pronto Expulsamos o Basel Agora a gente pode encarar A dona Legiana De Buenas, galera E lá vem ela E lá vem a bicha Vambora Vamos que vamos Menina Chato da Legiana Que ela fica voando muito É, tá legal O dano de raio aqui, hein, galera Só na patinha Para tentar derrubar Derrubou Tentar pegar na cabeça Vai voar de novo Não voa Que bom Dano, ó Dano ali foi diminuído Isso é bom Isso é bom Pegar ela aqui é chato Porque o negócio aqui Toda hora fica escorregando Vamos lá, dona Legiana Boa De novo Atira o Lampejo Não pegou Lampejo Que chata Ainda estou congelando aqui Quero que ela saia desse lugar Que esse lugar aqui é chato Para pegar ela Opa Aterrubou Pegou 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 Derrubou de novo Isso não posso matar ela, galera Porque eu tenho que capturar Quebrou Quebrou, hein Deixa eu tirar esse manto Que já não está me servindo Pronto Tentar derrubar Oxa vida, hein Dona Legiana Que difícil Que difícil derrubar você, hein Tem que pegar Mais Lampejo Incerto, galera Pegar Mais Lampejo Lá Opa Ficou perigoso Deixa eu tomar um negocinho Aqui Ó Mais um Vambora Pronto Vamos voltar lá Para a nossa Aqui da base E pegar aqui Mais Lampejo Incerto Infelizmente Eu rei os dois Lampejos Vamos lá Vamos lá Não É isso aqui Aqui Pronto Vambora Agora sim Acho que eu já peguei a armadilha, hein Deixa eu ver Ah, peguei Peguei Porque às vezes eu esqueço de armadilha Peguei Basel também está lá embaixo Eita Nós Tem que tirar o negócio do Basel Para expulsar Ah, não Está aqui em cima O Basel está aqui Não adianta Tem que derrubar a bicha Senão ela enche o saco Não adianta Vamos derrubar ela Espera aí Cadê o Meu lampejo Ah, não vai estar fazendo efeito Não, é Poxa, está errando Por quê? Eita O Dogaron Também está na jogada O Dogaron Sai, bicho Você me atrapalha, cara Ah, o Dogaron O Dogaron Está atrapalhando, galera Lá vem o Basel Também O Basel Está em cima Ih, mas já está ruim Eita Fiquei que Bolado Vai, vai, bicho Também já está ruim Na caveirinha, galera Eita Não, já está na caveirinha também Ficou na caveirinha Então é só capturar De boa É só capturar de boa, galerinha Puxa vida Mas foi muito rápido Foi rápido demais Que beleza, hein Vamos pegar aqui o manto Aqui Planador Para a gente cortar caminho De boa Mantos em planador Vai Entra aí Pega o manto planador Aqui, ó É a legiana roxinha, hein Galera É aquela legiana Roxinha não, né Brilhante, né A prata Dona legiana Prata Só seguir os vagalumes Vamos cortar caminho Por aqui E capturar A bichinha lá em cima Pronto Só capturar aqui, galerinha Ah, que beleza, hein Aí De boa, hein Nossa, mas foi muito rápido Pronto Pronto, galera Mais uma build aí Topzera Dual blade Dano de raio Funcionando aí De boa Dano, dano muito bom Funcionando de queima Beleza Show Show de bola, galera É isso aí, galera Então Até a próxima build aí Beleza, galerinha Aqui no jogo Monster Hunter World Valeu, galerinha E fui Beleza Beleza